Música Vento solar e estrelas do mar A terra azul da ponte sempre se rir Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar no chão é só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia Como vai você? Música São girassol, verde e vento solar Você ainda quer dançar comigo Vento solar e estrelas do mar Um girassol na ponte seu cabelo Se eu morrer não chore não É só poesia É seu vestido Continuar a vir a rua Música Música Nessa mesma rua Como vai você? Você vem Conselha Que é tarde demais Música 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 O meu pensamento tem a cor do seu vestido O meu girassol que tem a cor do seu cantor O meu pensamento tem a cor do seu vestido O meu girassol que tem a cor do seu cantor O meu girassol que tem a cor do seu vestido O meu girassol que tem o seu vestido O meu pensamento tem a cor do seu vestido O meu girassol que tem a cor do seu cantor O meu girassol que tem a cor do seu cantor O meu girassol que tem a cor do seu cantor O meu girassol que tem a cor do seu cantor O meu girassol que tem a cor do seu vestido Obrigado.